Vamos fazer um histórico aqui do Gênesis, escola de Gênesis, Fernando Gênesis, novos alfabetos! Para o discurso, componente da banda, olivenda participante, para decimar com a escola, uma velha adolescente, 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 lute pelo reino, mesmo acompanhado na floresta. Música Somos nossos juntos, somos aqui na rua. Parabéns, parabéns, parabéns para a escola Gênesis. É uma abordagem super importante, super atual, super necessária. Nosso grande agradecimento e nosso grande parabéns a essa temática da Escola Gênesis. Mas para a Avenida, para a Maçarela da Cidadania. Encerrando esse gigante destino com mais um ano. Ela é contribuindo para a Cidadania Brasileira. Parabéns à Escola Gênesis. E assim, nós encerramos a nossa programação com a Escola Gênesis. Fazendo os agradecimentos a todas, todos e todes. Muito importante isso. Agradecer a quem veio olhar, a quem estava passando, a quem parou, a quem seguiu, a quem ficou. Até com a gente, até essa hora. Agradecimento a Jandara Martã e a Lenny Campello. Ao Carlos Marques, ao Túlio Neves, ao Charles Alcântara, ao Beto Faro, ao Jorge Ponzera. Grande camarada. Agradecimento a CEMEC, a FUMBEL, o SEGEL, CEMOB, Embaixada de Samba do Império Pedreirice. A primeira do bairro da Pedreira. Escola Guardião do Samba. Fórum de lideranças do bairro da Pedreira. Prefeitura Municipal de Belém, na pessoa do prefeito, o senhor Edmilson Brito Rodrigues. Sendo comunitários unidos, venceremos aqui. Representado pela Rodrigues. Companheira fundadora, resistente, escritora, mãe... Comunidade São João Batista, comunidade Caminhando com Maria, a Nilce do Pirambá, a Elon, nosso companheiro Elon, a doutora Elayne Silva. E principalmente a coordenação da companhia REL Pirambá. Essa que é fraca para mobilizar. A Madalena Pereira e a Thelma Figueiredo. No mais! O Everaldo agora vai carregando o povo dele para ir para diante. Fazendo o que ele sabe fazer. E a gente se preparando para voltar para casa para ir tomar uma saída na casa da Luna que ela convidou. O negócio do peço frito. Olha Luna, é verdade mesmo? Olha, Elpi, tu está falando isso só para minhas irmãs. Bora fazer uma selfie. Bora fazer um negócio de uma selfie. Obrigada.